Oi minha gente, estamos aqui no Projeto Semente do Cosmo e nós vamos falar hoje superando essa transformação, sobre linhas opostas a terra vinha caminhando, energias ligadas aos excessos alimentavam o nosso ego e o desejo de ter, a gente queria ter, ter, ter e a gente ficava disperso da nossa própria essência e isso estava nos conduzindo a um colapso emocional e mental que está sendo refletido nos acontecimentos de agora e que perduraram por um longo tempo até aqui para que hoje todos pudessem compreender o real valor da vida e de tudo aquilo que faz parte dela. A disparidade existente entre os homens em todos os âmbitos é extrema e aflige a continuidade da existência humana na terra, já que a mesma necessita, é claro, evoluir. E possui pouco tempo para que estes mesmos seres adquiram consciência e despertem para o senso coletivo, a fim de que seja criada uma atmosfera vibracional que os mantém aqui e que no momento não é possível para todos. Estas mudanças que se ligam à energia dos planos vibracionais do planeta, que serão verdadeiramente as influências reais, minha gente, todos estão sujeitos ao sucesso do seu despertar, mas precisam se afinizar com as novas energias transformadoras, com as ideias de um planeta mais evoluído, onde é priorizado o bem-estar, a alegria e a coletividade. Nossa terra é vasta em riqueza que o divino criou para contribuir para a nossa evolução. Nos cabe abraçar e se deixar envolver pelas energias de amor, pela motivação da alma em realizar obras de bem para todos. Somos todos responsáveis por este processo engrandecedor da alma, daquilo que existe em nosso interior e nos conectamos a essa nova fluência do planeta, trazendo para fora tudo aquilo que temos de melhor para contribuir, ou seja, o amor, boas ações, boas energias. Daqui para frente é preciso transformar tudo que não possui mais utilidade, intensifica a fé e a gratidão. Por tudo que estamos vivendo, acreditando sempre no divino e no que ele nos coloca à frente, para superar e melhorar. Que a luz realmente dele esteja sempre com todos nessa jornada de luz. Namastê. A gente agradece os amigos do Cosmo, a equipe do Divino. A você por essa oportunidade. Namastê. Obrigado a todos. Que a luz. É a luz. Ótimo do Esp pesante. É a luz. Ótimo do Espírito. É o ret Dusimo. É a luz. Obrigado.